Então eu tenho que atar a informação do urso em algum lugar Porque eu não tenho informação do urso Tem que matar ele a primeira vez 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 Mano, cara, de druida mágica, o cara entra no meio da ZEG aqui, sai rasgando tudo, curando tudo. Sim, eu jogo de druida mágica, cara, regaço. Cara, tu entra, tu joga estabilidade aqui, ativa a sigla de invencibilidade aqui, o cara rila tudo aqui, cara. Sim, eu jogo de druida mágica, regaço. Nossa, eu retomei só duas dele, mas as duas... Meu Deus! É foda, cara. Muito simples o combate, em um pra um. Eu queria ver se tivesse mais bicho. Pô, isso também é lento. Tem uns bichos que é mais rápido que a foda do cara que tentava. Sim. Eu não tenho ideia do que fazer com arqueiro, por exemplo. Eu comecei a testar aquele arqueiro ali, depois que eu matei o Milly, eu fui pro Ligue-Zague pra ver se ele errava, se o Flash não erra, cara. Eu tenho que desviar na hora que ele atira. É, foda. É, fica travando. O Aldo Marcelinho vai bem fluir do vídeo teu, fica dando travada mesmo. Eu tô achando estranho, porque eu tô mandando a verdade, era pra tá travando, velho. Então é pelos rios mesmo, é melhorando a sua transmissão aí, ó. O povo te doa gold e o Marcelinho. Eu botei ali, né? Vamos ver. Mas já doaram ou não? Não, eu botei hoje. Eu botei e comecei a streamar agora. Eu não tinha feito stream nenhum ainda não. O problema é que a maioria dos caras que olha aí o meu tweet é no TudoNegoNovo. Tá aprendendo a jogar, pede aí de... E aí E aí o alante do Jack ali ó, tá na merda daqui a pouco esses pão aí vão acabar E aí porque um monte de aquela ou como eu voltei incomum Boa, vamos fazer. Uh, hotfix, yeah. Pá, que mentira, velho! Essas caixinhas... Eu vou baixar a espada em um segundo, cara, levei um Ritmo-Rit. Ei, Marcelino, pra ganhar aqueles itens, eu tenho que escolher se eu quero ganhar ele, aqueles... Isso, é. É. Tome. Você morreu. E acho que o urso voltou, cara. Ah, velho, de novo isso, cara? Caramba, velho. Eu usei muito o Jack. O F5. Cara, meio endruida, mano. É que dá bem muito, não sei, tá meio da Zeg, assim, rivando tudo. Eu juro que você é mesmo, cara? Hein? Qual o servidor que você é? Eu já de que é, velho. Ah, gente, velho. Muita gente aí também? Cara, a gente tá no EX Band aqui, tá pegando tudo. Tem uns caras que tá lá na Eterna também. Tá lotadão, velho. Vou logar agora, vou dar na cara de vocês tudo. Não, não, pecando. Não, não, pecando. Tô brincando. Eu tava no Tio aqui. Olha o Bash Water BR. Consegui matar ninguém aqui ainda, cara. Vou chamar o Bash Water BR lá, ver se ele tá no meu squad aqui. Cara, ele é do EX Band, se eu não me engano, não é? O servidor. Olha, ele já conseguiu, então. Ah, querido. É, ontem eu fiz... Ontem eu fiz raid com a Comunidade BR. Foi, cara? Ah, mas você tem a madura lendária, né, cara? Não, não. Eles aceitam ainda, né? Eu botei no Twitch assim. Raid Comunidade BR, chupa, Toru. Ih! Cara, eu adoro a Arena Meta. Eles fazem um set lendário lixo. caro. Aí pega e faz um set desse WW da hora. Legal, né? R$18,00. Não, eu vou... Eu vou fazer esse set do WW, a Beck do WW, e transmutar o set, velho. Do meu lendário pra esse daí. Porque o lendário é tosco, cara. Perda isso aí. A Beck lendária é a melhor, velho. Cara, essa Beck deve muito da hora. Lembra de Cardia, Marcelino? Lembro. O que aconteceu com ele? Ele ia ficar doido com essa Beck. Mano, ele tava jogando Black Desert, né? Depois do compresso, tô me fudendo. Morrida não. Black Desert é muito ruim, velho. Eu tenho aquele jogo. Cara, eu não. Eu desinstalei, deletei. É muito pesado pra tá no HD. Muito ruim também. Ele... Ele é bacana, né? Qual que seria o prêmio daquele escaneçal lá, Boiano? É... O... O conceito lá do... O conceito dos... Não consigo lidar com todo no tempo enquanto eu... Dos seus... Tem que dar, velho. Eu consigo, né? Dos seus produtores lá que ficam pegando um negócio pra você... Vai apatitando eles, desviando. Quando você vê que dá mesmo pra dar uma boa ansiedade, depois começa a... Mais o quê? O conceito dos pets que ficam pegando... Dando... Dando um loot pra você. Essas coisinhas, assim, tem uns negócios bacanas. A montaria. Você tem que alimentar. Você tem que laçar o cavalo. Entendeu? Agora, você chega no endgame do jogo ali. Depois do level 50, meu irmão. Acabou. É repetitivo, né? É repetitivo. Se você... Se você não... É... Pra você ter um... Um set-tet ali. Full-tet. Com... Ogre-ring. Com... Essas paradas todas lá. Você não tem que trabalhar. Você não pode fazer nada da vida, não, velho. É... Ridículo aquilo lá. Mas eu... Eu gostei de alguns conceitos do jogo. Gostei do... Do... Do PVP do jogo. Mas não dá. Não rola, não. Não rola, não. Eu até ganhei uma... Uma key aqui. Do... BlackDance GSA. Porque eu streamo o jogo. Eles me mandaram uma key. Falaram que se eu streamasse... O beta lá toda. Eu poderia ganhar o jogo. Eu streamei o primeiro dia. O primeiro dia. Já veio com defeito, né? Você não conseguia jogar o jogo. O segundo dia. Eu só conseguia ficar... Logado. Opa. Valeu aí pelo... Fala. Eu só ficava logado... Cinco minutos. O jogo caia. Tô louco. Tô da hora. Todo mundo reclamando. Aí eu pensei... Ah, para com isso, velho. Paga isso. Se for pra eu jogar. Eu jogo no SA mesmo. Que o ping ficou igual. No SA eu tô levando... 58 lá. Bacaninha. E jogo com o mesmo ping que eu jogo aqui no SA. Os caras me fazem um servidor B... É... Sul-americano. E bota o... O... A data center lá em Miami, pô. Ó. Mas eles já lançaram o... Na América aqui? O SA? O SA já tá no beta, pô. Eu ganhei... Tchau.